Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje recebe a Paraibana que vive nos bastidores de Hollywood. Apresentadora, repórter, modelo, ela sabe tudo da vida dos astros do cinema americano e traz as novidades de Los Angeles para a gente. A Gisele Claudino está de volta ao Câmara Aberta, então roda a vinheta aí para a gente começar esse bate-papo. Câmara Aberta está começando, recebendo aqui a Gisele que está de passagem pelo Brasil. Eu saúdo você aí de casa, muito bem-vindo ao nosso programa. Gisele também, muito bom recebê-la de volta. No passado você, quando esteve no Brasil, veio no programa, prometeu que voltava e voltou. Valeu. Eu acho que Los Angeles me uniu a Lael, né? Um grande profissional, tive o prazer de conhecê-lo e aceitei o convite a primeira vez, estou aceitando a segunda vez e sempre que você me convidar vou ficar feliz e trazer as novidades de Hollywood para você. Valeu, a recíproca é verdadeira aqui do elogio. De um ano para cá muita coisa aconteceu, você tem muita coisa para contar para a gente, inclusive seu visual mudou, é a primeira coisa que a gente percebeu. Deixa eu mostrar então para as câmeras, né? Já que estamos oficialmente mostrando a toda Paraíba, realmente foi uma iniciativa para fazer uma boa ação. A mãe de uma amiga minha estava passando por um momento difícil e todas as filhas da mãe dessa minha amiga decidiu que iam cortar o cabelo, porque a situação era câncer, né gente? A pessoa acaba perdendo o cabelo e tal. E todas as filhas dessa mãe, dessa minha amiga resolveram cortar o cabelo curto para a gente fazer a doação do cabelo. E eu falei, bom, vou abraçar a causa também. Já queria um motivo, já estava com um pezinho ali para fazer uma mudança radical. O meu cabeleireiro lá em Los Angeles, o Ricardo Lauritsen, um beijo para ele. Sempre cuidando do meu look com o maior carinho, ele fez assim, eu acho que você está pronta para uma mudança, mas nem eu esperava que a mudança ia ser tão grande lá. Todo mundo com a receptividade maravilhosa, todo mundo elogiando e eu ainda tentando me acostumar, né? Porque quem tem cabelo grande a vida inteira, o cabelão aqui, né gente? De repente cortar em cima do ombro, é uma mudança radical e eu estou ainda tentando me acostumar, mas confesso que gostei, tá gostando. Ficou ótimo. E de visual novo, a Gisele já fez bastante trabalho, inclusive recentemente para a gente começar já falando de astros de Hollywood. Você entrevistou duas queridinhas do cinema americano, né? Como é que foi isso? Ai gente, uma experiência maravilhosa. Você que está aí em casa e que curte os bastidores de Hollywood, eu não sei a frequência que vocês assistem, os filmes, mas quem mora lá em Los Angeles é uma mania. Tem que ir para o cinema pelo menos duas vezes por semana. Sai filme quase todos os dias e com essa minha parceria com a Record e a parceria com a TV Correio, o pessoal da Record Rio São Paulo precisava de uma pessoa, de uma menina apresentadora, repórter, para ir para fazer um press junket. Press junket é quando você senta one-on-one na frente de uma atriz, um ator, assim do jeito que a gente... O câmera aberta hoje está fazendo um one-on-one. Eu e lá, eu aqui. A gente senta em frente à atriz, vem repórteres do mundo inteiro, Rússia, Japão, China. Eu estava lá representando o Brasil, tinha outras pessoas representando o Brasil, mas morando no México. E aí eles dão quatro a cinco minutos para cada repórter e você tem que focar no filme, certo? Você vai lá, recebe as direções da diretoria, do pessoal do estúdio e fala, ó, Gisele, você tem entre quatro e cinco minutos, dependendo de como está o humor, né? De uma ou de outra, se for um diretor, se for uma atriz. E essa é a diferença, né? O press junket que eu estava conversando com você ali nos bastidores, tem muito dessa. Hollywood tem tapete vermelho toda semana com as premieres, que são os lançamentos dos filmes. Que você não tem tanta intimidade com o artista na premiere, né? Não, e é uma guerra, né? Como tem guerra de audiência nas emissoras de televisão, também tem guerra de repórteres para conseguir a resposta de suas perguntas no tapete vermelho. Quando a gente faz o press junket, que é o one on one, assim com você, eu já sei que você vai responder as minhas perguntas, certo? Porque a gente senta, a gente conversa e a gente se limita àqueles quatro minutinhos ali que foram cedidos pelo estúdio e já foi tudo combinado. Eles fazem toda uma preparação, luz, câmera e a gente já senta e já brilha juntamente com eles. E a premiere, a gente tem que ir mais arrumado, tem que ir mais glamurosa, porque as atrizes vão passar pelo tapete vermelho, vai ter vários repórteres ao mesmo tempo concorrendo por um espaço, por uma resposta, uma pergunta e trocar uma ideia. Não há garantia que ele vai falar com você, né? Nem que vai parar para falar com você, não há garantia. Mas há garantia do teu espaço ali, dependendo da grandeza ou do espaço que a emissora tem na rede nacional, digamos que seja local, nacional ou até umas emissoras para internet, blogueiras, dependendo, eles dão esse espaço também. Mas quando a emissora é muito grande, eles dão um espaço maior, um espaço que vai garantir o ator de passar ali. E quando você vem de fora internacional, realmente você tem que entrar ali na briga para ver se você consegue um espaço. E a Press Junket já é uma garantia, você senta, você conversa e você se limita aos filmes. Na premiere não, você pode perguntar o que você quiser. Bacana também. Bom, essas duas queridinhas que eu falei que a Gisele entrevistou foi a Rizzi Witherspoon e a Sofia Vergara, a lindíssima Sofia, que a Gisele trouxe para a gente essa entrevista. Então vamos assistir e a gente volta falando mais sobre esse encontro dela com essas atrizes de Hollywood. Eu estou muito, muito feliz de falar com você, girls. E, primeiro, eu tenho uma pergunta rápida para vocês, girls. Eu quero saber qual foi a reação quando vocês descobriam que vocês estariam trabalhando juntos. Então, nós nos sentimos juntos, pensamos que talvez nós deveríamos fazer um filme juntos, e então nós nos encontramos com ideias, e essa é a que nós gostamos melhor. E então eles escreveu, e nós fizemos alguns meses depois. E como é que você trabalha com Ana Fletcher, Ana Fletcher? Oh, ela é ótima. Super entertaining, energetic, funny. E um, 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 Foi muito divertido para trabalhar com Sofia, porque ela é tão self deprecada. É tão ridículo. Nós tivemos uma ótima time. Sim, foi muito divertido. Algumas coisas que vocês lembram? Foi muito difícil para filmar porque vocês ficam rindo e dizem assim, ok, vamos fazer isso novamente, vamos fazer isso novamente. Algumas coisas? Eu gostei da cena. Nós ficamos ficando com a cena. A cena foi divertida. Foi difícil. A cena foi divertida. Foi divertida. I mean, um, every cena tem sua própria coisa. Nós ficamos muito dentro da carro. Sim, muito. Eu gosto quando você liga na carro e dizem assim... Quando eu estou morrendo, morrendo... Tudo vai ficar tudo bem. 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 Talvez um filme no Brasil. Nós realmente queremos ir. Talvez vamos ter uma vacaçada. Eu gostaria. O que é a Trancosa? Trancoso, em Bahia. Eu nunca fui lá, mas aqui é incrível. É incrível, a comida é incrível, as mulheres são incríveis. Mas em Rio, cada vez que eu estou em Rio, eu estou tipo, aqui é onde eu pergunto. Isso é meu lugar. Eu acredito. Sofia, você considera uma das sexiestas mulheres do mundo que você. Você quer dizer, ela? Sim, eu. Algumas pessoas apreciam você. E você, uma das mais adoráveis TV stars. Como vocês conseguem ter carreiras e ainda estar no topo por tantos anos? Como você faz isso? Qual é o segredo? O que é o segredo? Aqui é uma actriz engraçada. Ela não é engraçada, ela é incrível. Mas ela estava falando para mim. Ela era mais velha, ela era 75. E ela disse, Você sabe, honey, às vezes você está na frente do bus, e às vezes você está na frente do bus. E por você, você é um garoto de segredo no mundo. E por você, como um sexista em todo mundo. Sofía, você é muito bonito. Oh, meu Deus! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo eu! Eu amo! Eu amo! Mas eu falo, e eu coloco ela adorabilidade. Ela põe as make-up em mim. É fantástico. Nós temos muito tempo. Algumas palavras em português que você pode dizer. Obrigado. 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 Você pegou a única palavra que eu conheço. Ah, ok. Muito ruim. Por favor, caipirinha. Não é frisoada. Não é caipirinha, não é? Ela fala espanhol. É, é teto um pouco. Gringa chiquitica. Boca, muito gorda. Simplona. Bacana. Oi Gisele, como é que foi estar de frente a essas duas? A Ruizy tem até Oscar já, é uma atriz consagrada. Aqui no Brasil, acho que desde Legalmente Loira ela começou também a ficar com uma queridinha. Nossa, um dos meus filmes favoritos de comédia, Legalmente Loira. E a Sofia, estrela da TV americana. Sofia Vergara. Ai, ela é... Vou dizer que hoje em dia ela é número um referência de atriz de comédia com o seriado Modern Family. Ela ganha prêmio todo ano. O seriado ganha prêmio todo ano. Os atores do seriado ganham prêmios todos os anos. Porque realmente é uma comédia que agrada a toda a família. É engraçada, não tem essa história de... Não tem violência, não tem nada assim com maldade. É simplesmente um seriado engraçado. Retrata um pouco de tudo. E entrevistá-las duas foi assim, bem diferente do que eu esperei. Sabe quando você chega numa sala de filmagem e você assim se depara com suas... Digamos que elas sejam duas das minhas favoritas. Uma na área de televisão, outra de cinema. A Reezy Witherspoon é favorita de várias pessoas. A Walk the Line, que é um dos filmes meu favorito. Que é um drama muito bacana. Fora todos os outros que ela fez. O Wild, que foi esse último aí que estava no Oscar também. E a Sofia Vergara, gente, ela tem um sotaque tão pesado. A gente... Nós paraibanos temos um sotaque muito pesado. E a gente vê também que ela, né? Acho que ela é colombiana e ela tem um sotaque bem pesado também. Quando ela falou o inglês da entrevista, eu falei... Gente! Porque no seriado eles tiram maior zona com ela. Tiram maior onda com ela. Assim, maior sarro. Porque ela é a colombiana bonitona, gostosona do seriado. Mas eu achei que tinha muito de segurar o accent, que é o sotaque. Fazer ele ficar mais forte para ficar mais engraçado no seriado. Mas na vida real a gente consegue ser mais forte. Então, tipo assim... Para mim, chegar, sentar ali na frente delas duas e ter a oportunidade de passar 4 minutos fazendo as perguntas que eu quiser do filme foi muito bacana. Apesar de... Que é um assunto muito bacana para o Câmera Aberta também. É que quando as câmeras não estavam rolling, quando não estava acontecendo a gravação, deu a entender que elas já estavam tão cansadas de fazer aquelas entrevistas. Elas já estavam tão de saco cheio que eu falei assim... Bom, eu tenho um challenge, eu tenho um desafio aqui, né? Fazer perguntas interessantes, inteligentes, por mais que o filme seja um filme bem silly, bem assim, bobo e tal. É uma comédia, assim, engraçada e tal. Mas eu teria que ter um diferencial ali, porque eu já vi que elas já estavam assim... Ai, tipo, mais uma, mais uma, entendeu? Que de fato é uma fila de repórteres que sentam ali e tem seus 4, 5 minutos. Entendeu? Eu imagino você respondendo a mesma pergunta para 100 repórteres num dia. Porque ali a press junket acontece em cada país. Eles definem os países que são mais importantes. Eu sei que elas foram para o Japão, eu sei que elas foram para a China, eu sei que elas foram para vários países da Europa também. E Los Angeles, como é a casa, então elas atendem a mais pessoas, a mais repórteres. Então, eu sei que aquilo ali é super cansativo e eu entendo o lado delas também. Mas uma vez que você está ali na frente da câmera, você deveria dar o seu melhor. Como eu fui lá preparadíssima, deu o meu melhor. E eu vi que elas estavam ainda parecendo que estavam gravando o filme, sabe gente? Estava rodando o filme porque elas ficavam brincando. Você viu que durante a entrevista vocês de casa, vocês viram aí? Elas ficavam funny, engraçado. Elas pareciam que elas ainda estavam envolvidas no filme. E eu falei, gente, hello, I'm here, estou aqui. Vamos, eu só tenho 4 minutos. Vamos focar aqui em responder minhas perguntas. Mas elas são lindíssimas em pessoa. A Rizzi Witherspoon, eu sou muito fã. A Sofia Vergara também é muito bonita e tal. Mas acho que faltou um pouquinho mais de simpatia na parte dela. Talvez por esse cansaço que você fala, né? Se bem que ao longo da entrevista, apesar de ser só 4 minutos, a gente percebe que elas vão se envolvendo com suas perguntas e acabam se soltando mais. No finalzinho quando falou do Brasil. Gente, quem não é apaixonado pelo nosso país, né? No finalzinho falou assim, me dá umas palavras em português aí. Aí lá, me dá uma caiprinha. Obrigada. Aí já, eu já senti que trazer o Brasil pra entrevista é uma boa pedida. Já começo assim da próxima entrevista. Já começo logo falando do Brasil. Bacana. Vamos fazer um intervalo rápido. Cedo, na sequência a gente continua esse bate-papo com a Gisele Claudino. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo uma paraibana que é destaque em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentadora, repórter e modelo Gisele Claudino, que está de passagem aqui pelo Brasil. E claro, deu uma passadinha aqui no Câmara Aberta também. Gisele, deixa eu voltar te perguntando como é teu dia a dia de trabalho para fazer essas produções que a gente assiste aqui no Brasil e que você também faz lá para os Estados Unidos. Olha, Lael, assim, a vida em Los Angeles, lá na Califórnia, tem suas vantagens. E eu não vou dizer que tem suas desvantagens, é porque é uma coisa tão incerta. Quem opta a viver o mundo do entretenimento, no meu caso, e no caso eu tive dois anos com um contrato com a TV Correio, que é a filiada da Record. Então, eu tinha aquela, eu tinha, tenho a obrigação de entregar um material de 10 minutos por semana. E para que esse material de 10 minutos aconteça durante a semana, você tem que fazer um trabalho que equivale ao trabalho de uma equipe, certo? Tem a pessoa produtora, que é a pessoa que faz as ligações, consegue as entrevistas, liga, vai atrás dos eventos, das credenciais e fala com as pessoas responsáveis para conseguir as entrevistas. Tem, né, o ligar, ligar para a produção, contratar os câmeras. Eu, hoje em dia, tenho a minha equipe, tenho três a quatro pessoas que trabalham comigo. A Lívia, uma grande profissional, o Gerald, o Wendy e várias outras pessoas que eu terceirizo que trabalham comigo para fazer. Hoje em dia, a equipe é minha, a equipe do Repórter Hollywood. Hoje em dia, o nome Gisele Claudinho já não é tão mais forte como antigamente. Hoje em dia é Repórter Hollywood. Eu criei essa marca, eu vendo a marca para as emissoras. E aí, criou-se o quadro e o programa Repórter Hollywood, que é reportando realmente a vida em Hollywood. Desde os eventos dos tapetes vermelhos, como os press junkets, como os eventos brasileiros, como a gente vai falar daqui a pouquinho, que são os festivais brasileiros, são os Brazilian Days, são os... Assim, os pageants, que tem sempre Miss Brasil acontecendo em Los Angeles também. E eu dei a sorte, digamos que, um pouquinho da disponibilidade do talento e da força de vontade de estar no mercado há 11 anos só em Los Angeles, trabalhando através de um trabalho pela Rede TV, para o programa TV Fama. Eu fiquei conhecida pela comunidade brasileira e eu virei referência na hora que eles querem apresentar um pageant ou um Brazilian Day. Eu viajo para San Diego, vou apresentar o Brazilian Day, que é o dia brasileiro da independência. Lá em San Diego, eu vou também a Las Vegas, que é muito bacana, sempre traz um artista brasileiro de grande porte para lá. E também em Los Angeles, os pageants, sempre a gente escolhe a Miss Brasil Los Angeles, que vai concorrer a nacional fora. E, claro, os meus favoritos, que são os festivais brasileiros, como o Labriffe, por exemplo. Então, o meu dia a dia é assim. Quando tem evento acontecendo, tem época que tem muito evento, uma atrás do outro. Aí tem Grammys, tem Oscar, e eu saio correndo atrás de vestido. Então, eu acabo sendo a produtora, a diretora, o talento e correndo atrás até do styling, que é dos vestidos, das produções, da joia. Tenho parcerias com o Hairstylers Salão de Beleza, com o Ricardo Laurista, que sempre faz o meu look. É um conjunto de coisas que aqui, quando a gente está no estúdio, tem tudo pronto para a gente. E lá eu tenho que correr atrás. Por mais que lá seja mais glamourosa a vida, se você não estiver afiliado a um grande estúdio, a uma grande emissora de televisão, você acaba tendo que correr atrás. E eu sou uma das milhares de pessoas que se viram nos 30. Tem que ralar muito mesmo. Vamos vendo fotos aí da Gisele. Vou pedir para a diretora soltar algumas, para a gente observar o dia a dia da Gisele. Ali no Hollywood, sai um bate-papo com alguém. E letreiro de Hollywood. Eu sempre levo as pessoas que são referências, as pessoas brasileiras que são referências, para ser entrevistada lá. A Lívia, que trabalha comigo, o Emerson Miller. A Lívia eu conheci. Grande profissional, o Emerson Miller, que é um fotógrafo brasileiro, que está se destacando bastante lá em fashion, fotografando grandes modelos. E claro, toda vez que eu vou fazer, que eu vou trabalhar no quadro Repórter Hollywood, seja ator americano, seja ator brasileiro, ou seja um talento, seja uma artista do Circo de Soleil, ou seja um fotógrafo, o tratamento é o mesmo, certo? É a pessoa top de cada área. E aí tem uma grande amiga. Olha, aparece a foto do Dr. Ray. Vamos lá, vamos falar dele. O Dr. Ray passou aqui pela Paraíba ano passado e causou uma... Foi este ano. Foi este ano já. Foi este ano. Causou a maior polêmica a passagem dele por Campina Grande, né? Uma confusão que ele se meteu ali. Eu tenho um grande carinho por ele, certo, gente? Uma das coisas que aconteceu na minha carreira, assim, digamos que a êxito nacional foi trabalhar para o Dr. Hollywood, Dr. 90210, que é exibido na Rede TV e no Entertainment Television, que é o Wii aqui, né, no Brasil. E o Dr. Ray me deu grandes oportunidades. Eu fui a produtora dele, dirigi ele um pouquinho, corrigi o português, mais grande, mais pequeno, maior, menor. Entendeu? Que é aquela história de como ele fala muito espanhol. Em espanhol a gente fala maior, fala mais grande, mais grande. E aí a gente tem tanta briga de bastidores entre eu e Dr. Ray, mas eu sei aquelas brigas de dar aquelas coisas. Como é que você fica me corrigindo? I can't do it anymore, não aguento mais. E a gente criou uma amizade muito grande. Foram várias seasons, foram várias temporadas trabalhando por trás das câmeras, como produtora do Dr. Ray. A gente criou essa amizade bacana e a gente começou a apresentar os eventos juntos, os Oscars, as coisas para a Rede TV. Até então que eu voltei para a Record, né? Eu fui para a Record e a gente virou apresentador dos eventos brasileiros em Los Angeles. Ele faz o Miss Brasil comigo, ele faz outros eventos menores também. E, gente, ele... Ai, o coração dele é imenso. Todo mundo fica aí nessa cor-up dessa história. Ele é gay, ele não é isso e aquilo. O que foi o que aconteceu na Paraíba? Foi um pouquinho de machismo e um pouquinho de álcool, né? Misturou e deu aquela briga feia que o pessoal não sabia se tinha esse Dr. Ray que estava lá flertando e paquerando as meninas ou se tinha sido um pouco de machismo. Mas eu estou confirmando porque eu conversei com ele, a gente encontrou. Nesse dia aí da foto, a gente conversou e ele disse, Gisele, foi machismo e foi cachaça também. E aí acabou que os homens ficaram com ciúmes, que eu estava lá, assim, super amigos das mulheres e eles vieram lá e tiraram essa brincadeira sem graça que foi o que você viu aí nas fotos que foram circulando por aí. Eu comentei com você, não sei se você lembra, quando eu estive lá em Los Angeles, que fui com você até a casa dele em Beverly Hills, a gente gravou lá com a família dele. Eu comentei com você o seguinte, que ele construiu uma carreira no Brasil que as pessoas classificam ele meio que no rol da subcelebridade. Meio que o ex-participante de reality show, a paniquete, não sei o que. As pessoas passaram a classificar ele dessa maneira, talvez pela forma engraçada dele se apresentar nos shows da TV, tem sempre uma mulher ali para ele tirar as medidas e tal. Mas quando a gente para, só para você entender o raciocínio, quando a gente para para pensar que ele é um médico que estudou numa universidade das mais respeitadas, é um cirurgião, quer dizer, ele não é um mero ninguém que saiu do nada e está inventando alguma coisa. Não é mesmo. Não é mesmo. Olha, eu costumo dizer, a minha mãe sempre fala, nossa, você ama tanto o Dr. Ray e tal, sempre está aí falando para todo mundo. Eu amo mesmo, gente. Ele é um ser humano do coração tão grande. Quem vive com ele, quem é amigo dele e quem teve a oportunidade de conhecer a família, a casa, vê que realmente é muito dinheiro, é muita coisa, realmente. Mas ele ralou por cada centavo que ele tem, gente. Saiu daqui da Lapo, foi lá, ralou, foi lá, fez escola de medicina, passou. Ele opera, gente, toda semana. Todo mundo, será que ele ainda opera? Será que opera toda semana? E virou, porque com o programa de televisão, até as Kardashians, que é a grande sensação dos Estados Unidos, elas eram ninguém, filha de gente rico e se tornaram grandes celebridades. Então, a gente não pode tirar o mérito das pessoas porque aconteceu um boom na carreira dela. O Dr. Ray, ele era um cirurgião apenas. Aí, conseguiu comprar, aí fez o reality show para ele, para outros médicos e ali fez com que ele tivesse aquele desejo. Ele quer ser político, agora vai abrindo o leque para várias outras coisas. Mas ele é uma pessoa do povo. Ele não tem essa história, ah, eu sou fino, eu sou cirurgião plástico, eu tenho essa vaidade de que eu tenho que estar na classe A. Ele quer trabalhar com o povão, ele quer estar na boca do povo mesmo. E por mais que as pessoas acham esse tease, que é, digamos que, brega, né? Eu vejo isso como um estilo dele, as pessoas. Mas o médico que é um médico não fica aí enfiado em problema de televisão e tocando nas partes das mulheres e falando de sexualidade. Cada um é cada um e eu respeito o estilo dele. Foi o estilo que ele escolheu para ele. E ele não deixa de ser menos talentoso por conta disso. É só um estilo próprio, né? Metrosexual, bonitão, está sempre, digamos que, enfeitadíssimo, elengatíssimo e para uns acaba sendo brega, entendeu? E ele superou esse episódio já, acho que teve no programa de televisão na Record Nacional, perdoou a história, a situação toda e bola para frente, né? E bola para frente. Vamos ver mais fotos da Gisele para a gente comentando o que é que tem por aí para a gente ver. Oscar, Gisele? É, eu acho que eu preparo o ano inteiro para esse momento, quem não se prepara, né? Eu sou fã número um dos filmes e eu vou para o cinema uma, duas vezes por semana, às vezes até sozinha, porque eu gosto de acompanhar o que está aí nas telonas e amo a parte de entrevistas e tudo mais e eu quero saber quem é que está na boca do povo. E o Oscar para mim, todo ano, eu assisto todos os filmes que estão concorrendo, porque na hora que você está ali no Tapete Vermelho, da maior festa do cinema mundial, você tem que fazer perguntas altamente inteligentes, entendeu? Senão o artista nem para, né? É, nesse ano eu fui para os bastidores, que tem assim, dois tipos de credenciais. Tem a credencial que você fica para você entrevistar os atores maiores e tem a parte da credencial que é o pre-osco. O pre-osco é enquanto eles estão preparando as câmeras, os tapetes vermelhos, as repórteres do mundo inteiro, as mídias, o pessoal. Então, na verdade, eu cobri mais os bastidores esse ano, não peguei as grandes atrizes e tal, mas eu pude mostrar para o pessoal de casa, para o pessoal da telinha, o que é o Oscar minutos antes das grandes estrelas pisarem no Tapete Vermelho. E é, minha gente, é simplesmente uma experiência única lá, é uma experiência maravilhosa. Você vê o pessoal ensaiando, você vê a grandeza da história, quando você está pisando ali. Você tem que estar linda, maravilhosa, preparada e pegar... E olha que ninguém tem tempo de dar entrevista para você, não. Mas aí, como eu sou Gisele Claudina, repórter Hollywood, eu vou lá me enfiando, conversando com todo mundo. Me dá só um minuto, me conta como é trabalhar para esses canais de televisões, esse canal de televisão, que é o meu favorito e tal, e vou tirar uma graça, uma brincadeira. E, de repente, ano que vem, aí tem novidades. Eu aí, a one-on-one com a Reese Witherspoon, lá no Tapete Vermelho do Oscar, né? Vamos mais fotos. O programa está quase terminando, tem tanta conversa. Ali é a amizade que a Gisele tem já de algum tempo. Com o Supla. A Supla já me deu várias entrevistas. Eles têm uma carreira bacana lá nos Estados Unidos. Eles estão sempre na Europa e nos Estados Unidos fazendo turnê. E aí, tem uma galera que vai sempre comparecer nos shows, e eu sou uma delas, né? Agora, o La Brief, né? O nosso cinema brasileiro sendo valorizado em Los Angeles, você todo ano faz parte da equipe e faz a cobertura também para o Brasil, né? Também, também. Eu ajudo a Meire Fernandes, que é... A Meire aí e o Nazareno, os fundadores do festival. Fundadores do festival. Duas pessoas maravilhosas que me dão sempre a oportunidade de estar lá à frente do Tapete Vermelho, cobrindo para eles também e para a emissora que eu estiver trabalhando ali naquele ano. Este ano foi maravilhoso, uma grande abertura, um grande encerramento. Grandes atores, né? Atrizes e atores que vieram do Brasil, grandes profissionais, diretores, produtores. E o Tapete Vermelho estava lindo. O filme de abertura, grande vitória, muito bacana, com o Caio Castro, que você vê aí na foto. Eu com a modelo Marina, com a Marina aí da Rússia. E o Caio Castro, maravilhoso. Deu entrevistas maravilhosas para todas as emissoras. E eu fiquei ali à frente, me diverti, falando bem do cinema brasileiro, fora do Brasil, que hoje em dia está ganhando espaço, viu, Lael? Está mesmo, Gisele? Está ganhando espaço. A gente está sendo bem visto lá fora. Nós não temos o dinheiro da produção americana, certo? Nós não temos. Mas a gente tem uma história bacana, a gente tem um roteiro bacana e nós temos atores excelentes. Você há de concordar comigo, né? Você conheceu vários no Tapete Vermelho do Labrif, né? Ano passado. E você viveu aquela história juntamente comigo. A gente estava em um dos teatros do Oscar. E você pôde ver que foi um evento maravilhoso, muito bem organizado e que o Brasil está em boas mãos, né? Exato. E a gente vê... É como você está dizendo. Hollywood começa a perceber a nossa maneira de fazer cinema, apesar de não termos uma imensa estrutura como acontece lá. Mas temos gente bacana, criativa e fazendo um cinema bacana. Falando o nome do Brasil fora, gente. É assim. Olha, o Brazilian, você é brasileira. E as pessoas já falam da paixão pelo Brasil. Eu amo o Brazilian food, a comida brasileira, a música brasileira. E agora o cinema já está engatando, viu? O Labrif, inclusive, que está com inscrições abertas aí para a edição desse ano. De repente, a gente tem um filme paraibano lá concorrendo. Por que não? É uma possibilidade aí para os cineastas paraibanos. Gisela, a gente tem que encerrar. A gente ficaria o dia inteiro falando de Hollywood. É muita coisa para falar. Foi bom, né? Obrigadão pela presença. Se estiver de volta no Brasil, vem contar mais sobre os bastidores de Hollywood para Muito obrigada. Bom demais. Lá é, olha, um talento em pessoa. Um amigão que eu fiz. Valeu. E, olha, eu vou levar ele junto comigo lá, viu, gente? Para Los Angeles, para mais um Labrif. Já está aceito aí o convite, viu? Vamos junto. Obrigada, Paraíba. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com.br tvcâmara.jp e pelo youtube.com.br tvcâmara.jp. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.